Olá, sou a doutora Tatiana Teixeira Campos Leite, advogada e vice-presidente da CanaSol, em parceria com o portal RCIA, vamos às nossas notícias e temas jurídicos. Hoje falo sobre a recente lei 14.010 de 2020, já conhecida como Lei da Pandemia, de interesse geral à população, por trazer importantes alterações em normas processuais. Veja o que você precisa saber. Foi publicada no último dia 12 de junho a Lei 14.010, que trata do regime jurídico emergencial e transitório das relações de direito privado durante o período da pandemia do coronavírus. Primeiro ponto importante é saber que a lei define o dia 20 de março de 2020 como sendo o marco inicial da pandemia no Brasil. Não por acaso, pois esta é a data do decreto legislativo que reconheceu o estado de calamidade pública no país. Outro ponto interessante é a autorização para a realização de assembleias virtuais em caráter emergencial até 30 de outubro deste ano, sejam as assembleias gerais de empresas privadas para definir questões internas ou mesmo assembleias condominiais. A lei também permite que, não sendo possível a realização de assembleia condominial de forma virtual, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março de 2020, fiquem prorrogados até 30 de outubro de 2020. Próxima novidade diz respeito à suspensão do famoso direito de arrependimento, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Em regra, em uma compra com entrega a domicílio, você poderia exercer o seu direito de arrependimento da compra dentro de sete dias do recebimento. Com a entrada em vigor da nova lei, fica suspenso esse direito na hipótese da entrega domiciliar, o conhecido delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato, tais como alimentos, e de medicamentos. Porém, para os demais produtos, como eletrônicos, por exemplo, o direito de desistência de compra está mantido. A nova lei ainda trouxe alteração na área da família e sucessões. O Código Civil diz que, aberta a sucessão por morte, a família tem dois meses para promover a abertura do inventário, sob pena do pagamento de uma multa em razão da demora. Entretanto, a Lei 14.010 prorrogou o início da contagem desse prazo de dois meses para o dia 30 de outubro de 2020, para os falecimentos ocorridos após o dia 1º de fevereiro de 2020. Logo, se alguém faleceu, por exemplo, em 10 de março de 2020, o prazo de dois meses para ajuizar o inventário só começa a contar a partir do dia 30 de outubro de 2020. A alteração também houve quanto ao prazo para conclusões de inventários e partilhas iniciados antes de 1º de fevereiro de 2020, que estará suspenso até 30 de outubro deste ano. Por fim, a nova norma estabelece que até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade do pagamento das respectivas obrigações. Outro ponto importante diz respeito ao uso capião. Estão suspensos até 30 de outubro de 2020 os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de uso capião. Desta forma, fiquem atentos à importância desta lei, em razão da sua especial função de regulamentar questões fundamentais e emergenciais, trazendo maior segurança jurídica à população neste momento de pandemia. Notícias e temas jurídicos fica por aqui. Abraço e tenham todos um excelente final de semana.